Colby Covington e Tyron Woodley se enfrentaram na luta principal do UFC que acabou de terminar e tivemos uma luta vencida pelo Colby Covington no último round por nocaute técnico. Foi uma desistência verbal ali do Tyron Woodley. Pois é, vou falar sobre essa luta aqui, mas antes de começar, se inscreve aqui no canal se você não estiver inscrito e ativa o sininho para você não perder os próximos vídeos e vamos lá. Como que foi a luta basicamente? Mais uma vez o Tyron Woodley foi dominado. Pois é, o ex-campeão da categoria peso médio que fez mais de uma defesa ali de cinturão. Enfim, era um cara que realmente parecia que não tinha muito adversário para o nível dele para perder o cinturão. Depois que perdeu o cinturão para o Kamaru Usman realmente começou a encontrar muitas dificuldades aí e hoje ele foi mais uma vez dominado. Pois é, ele foi dominado pelo Kamaru Usman, foi dominado pelo Gilbert Durinho e agora foi dominado pelo Colby Covington. O Covington foi muito inteligente na luta e ele é muito bom. Então ele não deu ali brecha para o Tyron Woodley, então ele lutou muito bem. Ele não ficou só na trocação como ele fez com o Kamaru Usman. Então ele ficou um pouco na trocação, bem no primeiro round ali, no comecinho. Ficou pouca coisa na trocação, mas aí já foi tentar grudar, já começou ali a não dar chances para o Tyron Woodley que seria justamente conectar uma mão pesada. Então ele começou a dominar e fez isso no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto. Fez isso em todos os rounds. Então ele basicamente conectava alguns golpes, de vez em quando recebia algum, mas realmente acabava usando quando estava longe, inclusive os chutes de perna esquerda. Enfim, ele sempre usava golpes ali enquanto estava na distância, mas sempre que possível conseguia grudar. O Woodley sempre ficava ali muito próximo da grade, então facilitava também o trabalho do Colby Covington. E o Colby Covington ia lá, abafava, grudava, trocava força. Ele tem bastante condicionamento físico, então consegue desgastar o adversário. O Tyron Woodley foi se desgastando, tomou algumas quedas ali durante a luta e aí complicava mais ainda porque o Colby Covington não deixava, não dava espaço, não dava nenhuma brecha para o Tyron Woodley buscar uma finalização. Uma ou outra vez ele deixou o pescoço ali meio exposto, mas realmente não tinha muito o que explorar ali. O Tyron Woodley estava meio preso, não conseguia sair de baixo, não conseguia movimentar o quadril, não conseguia colocar o pé ali para afastar, nem tentou muito, inclusive. Quando estava por baixo ele mais fechava a guarda ali com as pernas, ao invés de colocar o pé na virilha para tentar afastar, então teve muita dificuldade. Ali no quarto round, em um desses momentos, quando o Tyron Woodley estava com as costas chapada no chão e próximo da grade, que aí estava bem complicado ali de fazer alguma coisa, de escapar, acabou recebendo alguns golpes e também teve um sangramento ali. Enfim, sofreu muito. E ali no último round, que foi quando foi paralisada a luta, o Colby Covington acabou mais uma vez dando aquela pequena brecha de deixar o pescoço e o Tyron Woodley tentou ali aplicar a guilhotina, só que o Colby Covington acabou aplicando a queda e o Tyron Woodley fez muita força, não sei exatamente, ninguém por enquanto sabe exatamente quando foi, não sabe se foi o próprio Woodley que se machucou, o Colby Covington que apertou ali ou se já tinha tomado algum golpe, enfim. O Tyron Woodley sentiu a costela e foi quando teve a desistência verbal, né? Ele gritou ali de dor, tal, não sei o que, aí já soltou o Colby Covington, o juiz interrompeu a luta e ele ficou com a mão ali realmente nas costelas, tanto é que ele ficou deitado ali com uma cara de sofrimento, o pessoal já entrou ali e colocou gelo e etc. Então provavelmente ele machucou uma costela ali, não sei se quebrou uma costela, se trincou alguma costela por ali, não dá pra saber se foi no momento da queda, se foi ele fazendo força com o Covington contra ele mesmo, ou se foi algum golpe durante a luta, ou se foi uma lesão antes da luta e durante a luta foi piorando, enfim, a gente ainda não sabe. A questão é que realmente o ex-campeão acabou desistindo ali no finalzinho. Ele perderia a luta, né? Pra mim ele tava perdendo todos os rounds, ele perderia na decisão de qualquer jeito, foi completamente dominado, não fez praticamente nada, foi uma luta morna também, não foi uma luta das mais emocionantes, mas enfim, foi uma luta, né? Mais uma pra provar que o Colby Covington pode ser o falastrão, pode ser chato, pode ser o que for, mas o cara é realmente muito bom, é um cara inteligente, é um cara que tem o wrestling como arma, tem uma trocação com muito volume, tem um gás muito bom, tem um queixo bom, enfim, é um cara realmente interessante, que eu acho que por ter dominado tão bem o Tyron Woodley, né? Eu acho que era o top 5, né? Era o cara que tava na quinta posição, Woodley, eu acho que o Colby Covington se coloca ali pra ser o próximo desafiante de novo, né? Ou contra o Camaru numa revanche, ou contra o brasileiro Gilbert Durinho, se o Gilbert Durinho tomar o cinturão do Camaru. Então, Colby Covington, na minha opinião, é um nome que vai continuar ali rondando o cinturão, é um cara complicado, é um cara casca grossa, é um cara que, na minha opinião, tava muito bem na luta contra o Camaru Usman, até quebrar o maxilar lá, e aí sim começou a complicar, mas até ali tava muito bem. Então, assim, o Colby Covington é um cara que provavelmente vai acabar disputando o cinturão de novo, pode tirar o cinturão do Camaru, pode oferecer riscos pro Gilbert Durinho, então é um cara que vai continuar por ali azucrinando, né? Também tem o Leon Edwards, que é um bom nome, mas tá um tempo parado, enfim, é uma categoria que tá interessante aí, mas vamos ficar de olho. Realmente, o Tyrone Woodley, eu acho que não volta mais a ser campeão, dificilmente até vai se manter ali no top 5 do jeito que tá, não sei se pretende se aposentar em breve ou não, enfim, é uma pena, né? Era um cara realmente muito bom, muito duro, mas que tá sendo dominado o tempo inteiro, já tem 38 anos, então não chega mais no cinturão, na minha opinião, no máximo, no máximo vai brigar pra se manter ali dentro do top 5, infelizmente. Então agora mudou, né? O tempo passa, né? E acabam mudando as coisas. Então os novos nomes aí do meio médio é Gilbert Durinho, Kobi Kov, então e Camaru Usman. Realmente, Tyrone Woodley, que foi um campeão aí, como eu disse, dominante ali, né? Fez defesa e tal, pareceu um cara realmente complicado de perder, o tempo dele já foi, pelo menos na minha opinião. Então essa foi a minha visão da luta, um amplo domínio do Kobi Kov, então Tyrone Woodley irreconhecível, né? Não tentou nem, sei lá, colocar volume ali, não tentou ser agressivo, mais fintou ali que ia bater do que bateu, a defesa de quedas também, que era um ponto muito forte do jogo dele, beleza, defendeu algumas, e o Kobi Kov, então, é bom nas quedas, mas mesmo assim, tomou muitas quedas, quando caiu por baixo também, não explorou muita coisa, então assim, o Kobi Kov, então, na minha opinião, lutou no que eu esperava ali, também não foi uma super luta dele, eu acho que nem precisou, né? Porque o Tyrone Woodley não dificultou, e o Tyrone Woodley lutou abaixo, né? Já não tava com grandes esperanças dele por conta das últimas lutas, mas ainda ele lutou, mais abaixo ainda, ele lutou bem mal, né? Tá bem estranho assistir o Tyrone Woodley, parece que é outra pessoa que tá lutando, mas enfim, espero que se ele não se aposente, caso ele não se aposente, que ele venha melhor, porque realmente tá virando um lutador, quem diria, né? Um campeão virando um lutador mediano, e isso é bem triste. Mas enfim, essa é a minha opinião, comenta a sua opinião aqui embaixo, não esquece de deixar o seu like nesse vídeo se você gostou, de se inscrever no canal e ativar o sininho, como eu falei lá no começo, e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!